o campeonato espanhol agora para você é hoje teve jogo leganés e real madrid um a um um a um um a um gol do leganés foi de jonathan silva e do real madrid benzemar benzemar voltou a decidir dessa vez para lhe pedir derrota do real para o leganés é porque o leganés é o na frente né fez um a zero e real madrid não tá com essa bola toda não mais não 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 depois que o r7 saiu não tá legal não tá ali meio barmente jolo ali não tá disputando mais títulos de nada tá fraco tá fraco tá fraco responsável pelos últimos cinco gols da equipe de zidane o francês deixa o seu e assegura o empate pouco tempo antes de pouco empolgante para os merengue né então esse empate foi o povo é para deixar ali o negócio tava perdendo aí empatei grande diferença tá perdendo o leganés agora empatou vai vibrar com empate com o leganés não mas dos males o menor né sem chance de busca de buscar o tetra campeonato europeu o real madrid foi a campo numa rara noite de segunda-feira véspera da liga dos campeões e arrancou empate de um a um com modesto leganés fora de casa pelo espanhol a situação não foi mais melancólica porque benzemar evitou a derrota ele marcou os últimos cinco gols da equipe de zidane como eu falei após jonathan silva ter aberto o placar para os anfitriões é e o que resta agora na temporada para o real madrid não é o que resta juntar cá botar na sacolinha voltar vamos ver aqui com mais seis compromissos pela frente o real madrid fecha 32ª rodada na terceira colocação com 61 pontos está 13 pontos atrás do líder barcelona com 10 pontos de vantagem sobre o jetaf que é o quinto colocado e o objetivo principal do restaurante da temporada é garantir pelo menos menos uma vaguinha na próxima liga da champions league ou liga dos campeões né e o laganés está em 12º então o tem seis jogos ainda tem 18 pontos ele vai tentar se garantir ali para ficar na próxima liga da dos campeões que que vem né porque dessa já era né não tem mais então é os primeiros o primeiro tempo foi monotonia lá em leganés o real dominou mas não ofereceu perigo afinal até o intervalo só assustou a finalização de varanhas 43 minutos mas o castigo veio no minuto seguinte né antes de terminar o primeiro pouco do primeiro tempo né break weight recebeu cobrança na lateral na área merengue e faz a parede para o argentino jonathan silva deixar os anfitriões vantagem pronto aí marcou um gol a zero antes do final do do primeiro tempo aí foi 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 para o vestiário para o intervalo do quadro derrota perdendo o leganés e vão o que que a gente vai fazer né então tá aí né na volta é o real melhorou bastante e logo chegou o empate com benzemar após uma boa jogada de casemiro e moibre poderia até ter virado um jogo poderia até ter ganho esse jogo né mas ficou só no um a um mesmo né por conta da eliminação precoce diante do ajax né o Real Madrid foi a campo numa rara noite segunda-feira porque não é comum ter jogo mas aconteceu né algo raro na sua história dos 4.247 jogos da equipe merengue até hoje apenas 35 jogos foi nesse dia ou seja numa segunda-feira sendo o último deles em agosto de 2014 tem quatro quase cinco anos que ele não joga numa segunda-feira como fala aqui então é algo raro raríssimo né só nas sextas o real jogou menos vinte e duas vezes o restante é sábado ou domingo tá aí né o real tá ali tá ligado os campeões babau né deu tchau o barcelona tá liderando espanhol o real tá aí tentando se manter para a próxima liga dos campeões se bobear vai ficar na liga Europa se bobear tá aí né é os capos do Real Madrid juntando 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 vai para casa vamos a juntar os caquinho ajeitar o time para ver a próxima partida para ficar seguro aí na Champions League do ano que vem né então tá aí Leganés 1 Jonathan Silva Real Madrid 1 Benzema foi o que aconteceu no futebol espanhol nessa segunda-feira rara para o Real Madrid valeu galera